Senhor presidente, senhores vereadores, quero também cumprimentar o Zebrinha e cumprimentar também o Tiago Hernandes, nosso secretário de governo e demais munícipes que hoje aqui nos visitam. Tiago, primeiramente gostaria de dizer para você que ontem também a gente, alguns vereadores também solicitaram e quero desde já agradecer a mesa por não ter colocado em votação o projeto que a gente, obviamente, precisa de muita discussão e precisa também de muitas informações, projeto de lei 37 e também já fizemos o pedido de informações, então deixando isso registrado aqui também para você e agradecer também pela sua participação nessa luta. Eu já quero pedir desde já, até porque é uma pessoa muito querida, eu quero pedir já inicialmente, senhor presidente, uma carta de condolências à família do seu Alei Siqueira. Seu Alei Siqueira faleceu na semana passada, muitas pessoas aqui conhecem. Ele é um grande lutador do município de Biguassu, tem três filhas pedagogas, uma delas é diretora da Pai de Biguassu, e eu tenho convicção de que o senhor Alei fez uma boa estada aqui nesse nosso espaço, chamado Terra, e que certamente Deus já o recebeu de braços abertos. Então, eu queria que a Casa Legislativa mandasse um telegrama, uma carta de condolências à família do seu Alei Siqueira. Falei, foi falado aqui na tribuna sobre a questão do hino, a questão do slogan, tem também, quero também deixar já o pedido, Davi, o secretário que está lutando também para que as coisas aconteçam. Infelizmente, mais um ano se passou e a gente perdeu a Semana Cultural. Aliás, não aconteceu, a gente realmente espera que não aconteceu os dois anos, o ano da pandemia, não aconteceu o ano passado, esse ano não acontece. A Semana Cultural já era um evento consagrado no município de Biguassu, era onde a gente valorizava os músicos, o pessoal da academia de letras, os escritores, os gincaneiros, porque acontecia a gincana escolar também, enfim, uma gama de cultura que a gente conseguia fazer durante uma semana no município de Biguassu e que, pelo terceiro ano consecutivo, a gente não conta. Então, deixar o pedido aí para o Davi para colocar nesse calendário, reintegrar a Semana Cultural, porque, além de parabenizar os nossos artistas, a gente precisa dar oportunidades para que eles continuem brilhando. Fica, então, assim o meu pedido para o secretário Davi. Queria também falar, foi falado sobre a CAZAM, a situação da CAZAM sempre foi essa, um grande empecilho, se Deus quiser, no próximo governo será diferente. O governador Jorginho Melo vai dar uma atenção especial à CAZAM e a esses transtornos. E eu quero registrar, se algum vereador não sabe, a CAZAM tem um convênio com o município. A CAZAM repassa os recursos. Então, se o município de Biguassu quer colocar a responsabilidade na CAZAM, é necessário que ele reincida esse contrato. Reincide e assume essa situação. A CAZAM tem que abrir, arrumar o problema dela e fechar, manter a ordem nas nossas vias. Então, dando uma explicação também. Obviamente, vamos cobrar cada vez mais da CAZAM os bons serviços, mas já deixar claro, se querem continuar recebendo o repasso de recursos da CAZAM, infelizmente vão ter que, a prefeitura vai ter que arcar também com esse serviço. Quero também, só para não, depois, quero também registrar, senhor presidente, já lhe pedi, vou lhe pedir novamente, Procuradoria da Mulher foi implantada em 2019 nessa Câmara. O Brasil inteiro está falando disso, o Brasil inteiro está se movendo com relação a isso. Então, eu queria, senhor presidente, se eu tenho mais uns dias aí, vamos realmente implantar, aí na presidência, quero dizer, vamos implantar essa, não foi uma piada, desculpa-se, mas vamos implantar essa Procuradoria da Mulher, vamos fazer essa luta de verdade, e quero também registrar que fui convidada a participar por ser autora do projeto de um evento nacional no dia 29. Eu ficaria muito orgulhosa de dizer que não somente, só mais um minuto, senhor presidente, que não somente a gente conseguiu implantar como vai funcionar a Procuradoria da Mulher nessa Câmara. Eu vou dar uma palavrinha para o João primeiro? Não, você pediu, todo mundo faz isso? Pode. Obrigado, vereador Salete. Só para reforçar suas falas a respeito da Casam, eu fiz um requerimento solicitando a cópia do contrato do município de Ibiguaçu com a Casam, principalmente para ver a questão do repasse e dos compromissos que a Casam tem para com o município de Ibiguaçu em manutenções, em esgotos, ou seja, nesses buracos que ela vive abrindo e não fechando. Então, a gente precisa dessa informação, quero solicitar junto à Secretaria, para que seja cobrada a resposta desse requerimento. E é o envio desse contrato à Casam. Obrigado, vereador. A Casam terá uma outra postura com os municípios? Com certeza. Vereador Wande. Vereador Salete, obrigado pela parte. Apenas para parabenizar por estar lutando, de fato, pela Procuradoria da Mulher, você como uma mulher, e sempre o fez aqui na Câmara de Vereadores, parabenizar, enquanto vereador, enquanto homem, apenas dizer que a gente tem que apoiar sim, gente. Não tem nem que entrar em discussão isso, a gente tem que apoiar sim. Além também do fato de Biguassu necessitar urgentemente uma delegacia da mulher. Tivemos aqui nessa casa, para os servidores da Câmara de Vereadores, que estavam aqui, um encontro com o policial do PROED, o qual ele mesmo relatou que as maiores ocorrências que a Polícia Militar de Biguassu ocorrem é a violência doméstica. Então, nós, enquanto homens, temos que nos solidarizar e dizer que apenas apoiamos. E é isso. Parabéns. Obrigada, vereador. Só para deixar, vou levar todos os pedidos que apresentei nessa casa, nesse evento, que também terá a primeira delegada, a mulher que implantou, a primeira delegacia da mulher, a doutora Marilise, que vai ser nossa vice-governadora, de fato, e vai atuar nessa área. E, obviamente, esses nossos pedidos em defesa da mulher possam ser atendidos todos, mas alguns serão atendidos pelo nosso futuro governador, Jorginho Mello. Queria, só para encerrar, senhor presidente, falar do roubo do cabeamento de fio da nossa energia. Aliás, eu estou até com um projeto aqui para apresentar na semana que vem. Está uma vergonha. Acho que o vereador Chapecó e o vereador Zezé já falaram sobre esse assunto. Obrigada. Obrigada.